Oi, gente! Vou começar mais um vlog de leitura aqui no canal das minhas primeiras leituras de 2023. Começamos o ano muito animados com as leituras. Eu estou, gente, muito animada, mas eu quero contar pra vocês que eu estava com dois livros em andamento no final do ano, né? E daí eu até pensei que eu fosse terminar eles bem no comecinho do ano e até meio que roubar e colocar eles como leitura de 2022. Mas daí eu perguntei pro pessoal lá na live o que eles achavam. Eles falaram que não, que contava como leitura de 2023, porque eu estava terminando os livros em 2023. E foi unânime, todo mundo falou isso, que contava como leitura de 2023. Comente aqui nos comentários se vocês acham isso mesmo, porque eu tinha lido a metade dos livros o ano passado. E daí eu li a outra metade, agora no começo do ano, né? Hoje é dia 6 e eu terminei esses dois livros, que é Era Uma Vez Um Coração Partido e Contos de Fadas do Stephen King. E já digo pra vocês que temos o primeiro favorito do ano. Tá certo mesmo isso, gente, porque senão esse livro teria se tornado o favorito do ano passado, né? Não ia fazer sentido. Faz sentido, né? Eu acho que vocês estão certos. Meu primeiro favorito do ano, gente, é Conto de Fadas do Stephen King. Gente, que delícia esse livro. Fazia muito tempo que eu não favoritava um livro do Stephen King. E esse livro aqui é uma fantasia. Eu já contei pra vocês, né, que as primeiras páginas do livro é muito a construção dos personagens. Do menino que acaba salvando ali um vizinho, que é idoso. E daí ele começa a cuidar da cachorra desse vizinho. E ele acaba descobrindo umas histórias de um outro mundo. Esse livro, ele vai falar sobre um outro mundo, que daí é o que envolve Conto de Fadas. Assim, ó, uma fantasia muito, muito legal e divertida, com personagens muito carismáticos. Eu acho que o ponto-chave do Stephen King é que ele escreve personagens muito bem. Pra quem gosta de cachorro, gente, nós temos aqui a história de um menino muito, assim, ó, querido. Eu me apeguei muito a esse menino. E a cachorra dele, a Radar, a melhor personagem também, gente. Cachorra perfeita, é um pastor alemão. E, assim, ó, personagem incrível na história. Tem toda ali as aventuras dos dois personagens nesse outro mundo, o que é muito legal. Só que, assim, gente, ele é um livro meio lento, né, a escrita do autor é meio lenta. Então, no começo tem essa construção do menino se apegando à cachorra, se apegando ao novo amigo que ele faz, né, esse vizinho. Descobrindo esse outro mundo. E daí, sim, a gente entra na parte da fantasia. E é muito legal. Nós temos toda aquela jornada do herói. O Stephen King faz uma jornada do herói de livros de fantasia de uma forma muito legal aqui. E tem muitos, muitos outros personagens que ele coloca aqui, que são bem engraçados também em muitos momentos. Meio macabros também. O autor coloca sua pitada de terror aqui no livro, porque tem muitas coisas meio macabras e sinistras e diferentes. E o autor também faz uma grande homenagem aos livros, porque ele é baseado em vários contos de fadas, várias histórias antigas que a gente conhece. Mas também, o menino, ele conhece muitos livros. Ele é muito leitor, porque toda hora ele lembra de algum livro que tem uma história parecida com o que ele tá vendo. Então, muitos livros são citados aqui. Muitos livros. Até os livros do próprio Stephen King. Então, isso é muito legal, gente. É perfeito. É perfeito, gente. Vocês precisam ler esse livro. Se vocês nunca leram o livro do Stephen King, vocês podem ler esse daqui. Ele fala do cujo, eu acho, do autor. Ele não dá spoiler, assim, necessariamente, de outros livros do Stephen King, né? Porque, normalmente, tem conexões entre os livros do autor. Mas eu acho que daria pra vocês lerem esse livro sem ter lido outros livros dele. Pra quem gosta de fantasia, esse aqui é um prato cheio. É muito legal a aventura desse livro. Por isso que ele acabou sendo o meu favorito do ano. Eu vou fazer um vídeo sobre esse livro com mais detalhes pra vocês. Mais coisas interessantes que eu achei aqui durante a trajetória de leitura dele. E daí, o Era Uma Vez Um Coração Partido, ele tava na minha expectativa de livro cinco estrelas. E ele tava sendo uma leitura muito legal. Muito legal mesmo, porque ele é bem uma continuação da trilogia Caraval. Na minha opinião, você precisa ler a trilogia antes de ler esse. Porque ele te dá todos os spoilers lá do terceiro livro. Envolvendo o Príncipe de Copas aqui, que é um dos protagonistas. Ele tá lá no terceiro livro do Caraval. Então, você pega todos os spoilers dele aqui. As protagonistas da trilogia Caraval aparecem aqui. Ele é uma continuação, sabe? Mas nós temos uma outra protagonista, que é a Evangeline. E a Evangeline acaba tomando decisões erradas, né? Ela acaba fazendo um pacto ali com um arcano. Uma entidade ali poderosa. E daí, tem consequências a respeito disso. Só que a aproximação desses dois personagens... Ela, assim, é muito quente. Digamos assim. Nós não temos, assim, necessariamente um romance aqui nesse primeiro livro. Mas tudo se encaminha pra ter aí nos próximos. Nós temos aquela atração, sabe? Você sente aqui no livro aquela atração entre os personagens. E é muito interessante essa atração. Só que ele é muito mais voltado por um dark romance. Porque o Jax, ele é um antagonista da história. Ele é um vilão da história, praticamente. Ele manipula muito a personagem pra conseguir as coisas que ele quer. Ele tem alguns mistérios, algumas coisas que ele tá indo atrás. E ele usa muito ela pra isso. E ele tem um poder de persuasão. Então, acaba sendo meio sinistro você sentir essa atração dos personagens. Sabendo que ele tá manipulando ela o tempo todo. Então, é interessante. Ele acaba sendo um livro muito interessante por conta disso. Então, eu gostei muito, assim, de toda a vibe do livro. A Evangelina não é uma personagem, assim, que eu gosto tanto. Como eu gostava das irmãs lá do Caraval. Mas o Jax é um personagem muito, muito interessante, assim, de ler. Eu acho que talvez nos próximos livros eu possa gostar mais da Evangelina. Eu vou ler a continuação. A única coisa que me fez tirar uma estrela. É que chegando ali pro final, o livro vira uma farofa. Uma farofa, uma farofa, gente. A autora colocou um outro elemento de fantasia aqui. Que eu não sei se combinou muito. Eu acho que, tipo, não precisava. Não combina com a história. Mas ficou legal. Por incrível que pareça, ficou legal. É pra quem gosta de farofa. Pra quem gosta de mistureba de coisas, assim, de fantasia. Até que ficou legal. Ficou divertido. Mas não precisava. Não precisava. E eu senti também que a protagonista é muito aquela pessoa que você fala pra não fazer uma coisa. E ela vai lá e faz. Vai lá e faz a cagada. Então você passa raiva com essa personagem em muitos momentos. E também, no final, eu esperava algumas respostas a respeito de uma coisa. E ficou aí pro próximo livro. Então eu senti que ele não merecia cinco estrelas. Não merecia cinco estrelas. Mas ele é um livro muito bom que eu acabei gostando muito. Então ficou em quatro estrelas. Hoje eu tô aqui pra atualizar vocês que temos o primeiro livro abandonado do ano. Gente, logo nesse vlog, logo no começo do ano, tivemos o primeiro favorito, que foi o Coto de Fadas. E agora o primeiro livro abandonado. Eu prevejo, eu prevejo, eu prevejo que esse ano eu vou abandonar bastante livro. Porque cada vez, né, eu tô mais desapegada aos livros. E eu vou abandonar sem dó. Quando eu ver que a leitura não tá funcionando, eu não vou mais insistir. Porque o ano passado eu ainda insisti em alguns livros. Meio que eu levei como obrigação. Mas esse ano eu não quero insistir. Eu não vou mais levar, assim, nenhuma leitura como obrigação. E até porque esse livro era o último livro do clube de membros. A última leitura coletiva que eu ia fazer com as meninas aqui pelo clube de membros. Por que agora, gente? Deixa eu contar pra vocês aqui no vlog. Eu migrei o meu clube de leitura pro Catarse. Eu finalmente criei coragem de abrir um projeto lá no Catarse. Que é um site de apoio coletivo. Então você pode fazer uma assinatura mensal no meu link que eu vou deixar aqui na caixa de descrição. Pra vocês participarem desse novo clube de leitura que eu tô fazendo. É um clubinho de leitura onde nós vamos ler normalmente livros que eu acredito que vão ser 5 estrelas pra mim. Durante todo o ano, né, tem uma leitura por mês. Então vocês podem ler esses livros junto comigo. Depois a gente faz uma reunião por videochamada lá no grupo do Telegram pra discutir a leitura. Se você tem vergonha, né, de participar, você não precisa ligar a câmera nem o microfone. Você só pode assistir, né, as meninas que gostam de conversar comigo, elas entram lá e participam. Você pode só ficar assistindo. Mas se você gosta, você pode participar junto também. E quem perder também o dia da discussão, a gente deixa gravado em forma de podcast pra depois você escutar a discussão. Então vai ter uma leitura todo mês. A gente escolhe juntos os livros também. Eu dou umas sugestões dos livros que eu acho que eu vou gostar bastante. Deve vocês me ajudam a escolher. Então a primeira leitura agora de janeiro vai ser uma leitura até a metade de fevereiro. Que vão ser dois livros da Emily Henry. A gente vai ler leitura de verão e de férias com você. Aproveitar, né, que o começo do ano é verão e férias. Eu escolhi esses dois livros que eu acho que combinam bastante. E vai até a metade de fevereiro. Então por isso que eu acabei colocando dois livros. E depois até a metade de março tem uma fantasia que eu acabei escolhendo. Que é Promessas Vazias. Uma fantasia com fadas, com féricos. Então por enquanto essas são as leituras programadas. Daí vocês entram lá no link e vai ter a opção do clube de leitura pra vocês participarem. Tem mais um mimo. Que quem participa desse benefício da leitura coletiva acaba participando de um sorteio do livro que a gente vai ler no próximo mês. Então você tem a chance de ganhar o livro que a gente vai ler no próximo mês. Então tem esse sorteio também. Daí tem outros benefícios lá do projeto do Catarse. Que são outros tipos de sorteios. Sorteios, exclusividade. Eu vou começar a fazer um vídeo de bastidores e erros de gravação. Que só quem é apoiador do Catarse vai poder assistir. Também tem uma opção lá pro pessoal escolher uma leitura minha no mês. Participa de um sorteio. Se você for sorteado, você escolhe um livro pra eu ler dos que eu tenho aqui encalhado, sabe? Eu tenho muitos livros pra ler e acho que contando os e-books que eu tenho são uns 300 livros. Então tem muitas opções pra você escolher aí qual que vai ser a leitura que você quer que eu leia imediatamente. Então tem vários mimos, gente. Vocês podem conferir tudo no link que eu deixei aqui. Venham participar do projeto do Catarse. Que é uma forma muito legal de vocês apoiarem o meu trabalho aqui no YouTube. Quem não puder apoiar, não tem problema. Vocês continuam me ajudando bastante assistindo os vídeos, curtindo, compartilhando com os amigos. Tá, gente? Fiquei enrolando, né? Fiquei, né? Puxando a audiência pra anunciar qual que foi o livro que eu abandonei. Eu abandonei A Ascensão das Trevas. Eu descobri que essa é a mesma autora do Príncipe Cativo. Eu não li a série do Príncipe Cativo. Então foi o primeiro livro da autora que eu li. Eu li 200 páginas. Parei no capítulo 17. E acontece que eu tava achando o livro muito chato, muito lento. Não acontecia nada. As coisas legais que aconteciam são bem imprevisíveis, né? Muito genérico, assim, de livro de fantasia. O personagem, o protagonista Will, é assim, zero carisma. Assim, não consegui criar empatia por ele, me conectar com ele na história. Na verdade, ele não tem um background legal, sabe? Pra você se fixar ali na história que ele entrou. Acho que precisava de um background mais interessante. Ele só sabe que a mãe dele tava envolvida em alguma coisa. E por conta dele ser herdeiro ali de alguém, ele acaba descobrindo um mundo mágico, um segredo desconhecido. E assim, não sei. Não consegui me apegar a esse personagem. Então tava muito chato o começo da leitura. Nós temos uma outra personagem que a história, o background dela, tava mais interessante que o do Will. Porém, era uma personagem que irritava um pouquinho em alguns momentos. Pelo menos até a parte que eu li. Então, tinha um outro personagem que eu tava bastante interessada, mas ele não aparece, assim, no livro ainda. O livro também parece muito ser um romance, porque ele é meio que vendido como um romance aquiliano. E daí você fica esperando, né? A farofa do romance dos inimigos que vão se amar e não sei o que. Uma coisa assim, sei lá. Não tem previsão. Então, você não consegue entender quem que é o par romântico aqui no primeiro livro. E daí eu fui ver algumas resenhas sobre o livro e eu vi que as pessoas estavam reclamando das mesmas coisas, que eu não tava gostando. E o pessoal tava falando que só o final valia a pena. Que, tipo, o final era muito bom. O plot twist do final do livro compensava o livro todo. Vocês sabem que eu não gosto disso. Eu não gosto de gostar do livro só pelo final. Então, eu achei que não valia a pena eu continuar essa leitura. Eu já tava, assim, ó, saco cheio de pegar o livro pra ler. Daí eu fui ver a live da Tami com o Léo, que eles leram esse livro em voz alta, pra pegar os spoilers do livro. E, realmente, o final do livro é muito bom. É interessante. É uma coisa que eu gosto em livros de fantasia, o que aconteceu no final do livro. Só que a construção pra chegar naquele final não faz muito sentido. E até eu vendo os comentários deles, eu realmente, assim, eu fiquei feliz de ter abandonado o livro. Porque eu não ia gostar da construção pra chegar naquele elemento final. Principalmente por conta do fato de eu não gostar, não ter me apegado ao personagem, ao protagonista, e entender melhor, né, por que que chegou naquele final. Então, tudo que eles falaram do livro, né, eles não gostaram do livro, assim, eu me identifiquei bastante. Então, tirei a conclusão que, realmente, foi bom eu ter abandonado o livro, gente. Então, infelizmente, eu não vou continuar ele. E ele é uma série, a autora ainda nem escreveu o segundo livro. Então, vai demorar bastante pra seguir o segundo livro. Isso me desanimou bastante também. Então, é isso que eu tinha pra comentar com vocês hoje. Sobre o projeto do Catarse e sobre a minha leitura abandonada. Gente, tenho duas leituras pra atualizar vocês, que eu concluí. Já concluídas as leituras, eu fiquei aqui. Eu esqueci de vir aqui no vlog atualizar vocês no final de semana. Não sei se eu comentei, mas no final do ano tinha um livro que eu tinha começado a ler, que era um romance sáfico de autoras brasileiras. Elas são casadas, elas escrevem os livros juntas. Um amor, gente. Que é uma pitada de sorte. Esse livro e todos os livros delas estão no Kingdom Unlimited. Então, vocês podem ler. E eu comecei uma pitada de sorte o ano passado. Assim, não dei muita bola, sabe, pro começo do livro. E daí, na época que eu tava lendo, eu fiquei com vontade de terminar o livro de fantasia lá que eu tinha começado, do Era Uma Vez no Coração Partido. Então, eu dei uma pausa pra voltar a ler esse livro agora no começo do ano. Eu tinha lido, acho que, 30% do livro, se eu não me engano. Tava bem no começo, assim, da história ainda. Mas a história do livro, assim, é bem legal. Nós temos como protagonista a Amélia. Ela é chefe de cozinha e ela tá em Buenos Aires numa entrevista de emprego. E essa entrevista de emprego, assim, acaba sendo desastrosa. E ela meio que perde as esperanças de conseguir o emprego que ela queria e tal. E daí, ela deixa num sebo ali da cidade, no livro favorito dela, que é Jane Eyre, um bilhete com o endereço do e-mail dela, falando que quem encontrasse aquele bilhete no livro era pra mandar uma mensagem pra ela porque poderiam ser boas amigas, por exemplo, né? Ou é mais ou menos isso que ela fala. Mas, na verdade, ela tem o intuito de encontrar o amor da vida dela através desse bilhete. E acontece que alguém acaba encontrando esse bilhete, que é a Tita. Elas acabam correspondendo, né, mensagens de e-mail. As duas, ela acaba, né, se interessando pela Tita e elas vão criando um vínculo bem legal. E ao mesmo tempo que tá acontecendo isso, depois parece que as coisas na vida da Amélia, assim, mudam muito, né? A sorte dela muda, como diz no livro. Ela acaba conseguindo, na verdade, a vaga de emprego que ela queria lá no restaurante. Ela acaba conhecendo a chefe dela, assim, que é uma chefe, assim, muito exigente, muito centrada nas coisas. E no começo do livro é assim, tem muita coisa, assim, do emprego dela. Ela se estabelecendo no lugar, ela se adaptando às coisas, ela fazendo, ali, amizade com a chefe dela. E também ela percebendo algumas coisas que estão acontecendo naquele restaurante. O começo do livro é muito nisso, em cima do trabalho, ali, de chefe de cozinha. E tem toda essa treta aí que tá acontecendo no restaurante que ela fica observando. Então, por isso que em 30%, assim, eu meio que dei uma pausa na leitura. Eu voltei a ler agora no começo do ano, gente. E assim, ó, incrível! Eu acabei favoritando, gente. É muito boa essa história. Porque ela tem um romance, assim, muito fofo, do estilo que eu gosto muito. E é um romance bem maduro também. As personagens são adultas, já estão bem resolvidas na vida delas. E assim, eu realmente me apaixonei muito pelas personagens, pelo casal. Pela ambientação também que se passa no inverno, na Argentina. Eu achei muito legal. E a escrita realmente me conquistou muito, porque eu quero ler os outros livros das autoras. E assim, ó, eu recomendo muito pra vocês. É aquele romance muito fofinho, que dá aquele quentinho no coração. E que traz umas mensagens, assim, bem legais, assim, de conforto, de mudanças. E de você, às vezes, ter a vida toda bagunçada, mas o universo organiza as coisas e te dá aquela picada de sorte, sabe? Na sua vida. É muito legal. Muito, muito legal. Eu amei muito esse livro. Acabou sendo um favorito também. Ah, e pra quem não gosta de cenas hot, esse livro não tem. Então, vocês podem ler tranquilos, porque ele é inteiro. Aquele romance fofinho, sabe? Um amorzinho. E o outro livro que eu concluí, que eu comecei e concluí essa semana, que foi Fumaça Branca, da Tiffany Jackson. Esse daqui é o lançamento da editora seguinte. Ele é um livro com casa assombrada. É pra ser um livro de terror, sim, gente. Um terror com uma personagem jovem. E esse livro aqui, gente, ele é muito fumado. Literalmente. Porque a personagem, gente, ela é maconheira, assim. Ela é viciada. Ela passou por um tempo na reabilitação por conta de uma overdose que ela acabou tendo. Não vou dar os detalhes de como aconteceu isso, porque eu lembro que foi explicado mais pro final, sabe? Isso que aconteceu com ela. Que a gente já sabe no começo do livro que ela passou num período de reabilitação, daí a família dela se mudou pra essa outra cidade. E agora eles estão numa casa que eles ganharam essa casa de graça. Na verdade, não que eles ganharam a casa. Eles estão morando lá de graça. Não pagam aluguel. E essa cidade é muito estranha, gente. Ela tem vários segredos. E a casa também começa a acontecer algumas coisas bem sinistras. E que coisas começam a se mexer. A criança da casa, que é a filha do padrasto da Mary, ela tem 10 anos e ela começa a falar que a casa é da dona Dulce, que tem uma véia ali que quer expulsar a Mary da casa, que não gosta das atitudes da Mary e que a casa é dela. Então, acontecem umas coisas sinistras, né? Com criança, filmes de terror, histórias de terror é muito interessante, né? Quando tem criança envolvida. Então, eu achei essa parte muito legal. A parte dos mistérios da cidade também é muito interessante. Ver o que tá rolando nessa cidade. Mas, assim, toda essa trama envolvendo a maconha, por exemplo, do vício da personagem, uma fobia que ela tem também a respeito dos percevejos, assim, não me envolveu muito na história. Eu senti que a autora usou esse artifício também pra fazer com que a personagem não tivesse credibilidade na história, por exemplo. Ela não poderia falar que tava vendo várias coisas ali, os fantasmas, por exemplo, porque daí os pais dela iam descobrir que ela tava fumando de novo. Então, ela não podia argumentar sobre isso, não podia contar pra ninguém. Então, isso tirava a credibilidade dela e eu senti que a autora usou isso como ferramenta na história. E eu não curti muito isso. Mas tem muitos assuntos que a autora conseguiu abordar, assim, no meio da história, que ficou bem interessante. Por exemplo, questões de racismo. Essa questão de vício, né? O quanto é difícil a pessoa viciada se livrar das drogas em meio a vários problemas que estão acontecendo na sua vida, várias mudanças, né? Então, a autora trabalha isso também. Tem algumas questõezinhas que ela coloca aqui, mas eu tava, assim, mais empolgada com a parte dos mistérios mesmo. E eu acabei me decepcionando também com essa parte dos mistérios. Assim, o final do livro, eu não vou dar spoiler pra vocês, mas eu senti que eu me decepcionei com o final. Eu tava muito empolgada com os mistérios e não sei se eu curti esse final do livro. Então, infelizmente, o livro, ele só foi mais divertido de ler. Não é aquele terror que vai te dar medo. Tem umas cenas meio macabrinhas, mas eu senti que eu me diverti mais lendo a história. Então, eu dei três estrelas mais por ter me divertido com essa leitura. Foi uma leitura leve e engraçada em alguns momentos também, se você for levar, assim, por outro lado, assim, a história. Eu acabei me divertindo com a leitura. Não foi uma leitura chata, por exemplo, né? Como eu falo pra vocês, muitas vezes eu abandono os livros por eles serem chatos e eu não senti nenhuma emoção. E esse daqui eu tava me divertindo, tava interessada nos mistérios. Então, ele valeu as três estrelas, mas se não tivesse isso, provavelmente eu teria, assim, odiado o livro, ter dado uma nota bem mais abaixo, porque as expectativas que eu tinha eram diferentes e o final, os mistérios, realmente me decepcionaram. Eu falei pra vocês que esse ano eu ia abandonar mais livros, ia parar de ficar lendo os livros que eu não tô gostando até o final. Falei! E, realmente, eu acho que é isso que vai acontecer, porque eu resolvi abandonar também esse livro aqui, ó. O Eu Beijei Chara Wheeler. Gente, essa autora, eu acho que ela não funciona muito bem comigo. Eu gostei da Última Parada, mas eu fico sempre reavaliando se realmente eu gostei ou me forcei a gostar tanto, assim, do livro. Até penso, sabe, em diminuir a minha nota da Última Parada, porque eu gostei bem mais daquele livro depois da metade dele, assim. No começo eu achava que ele demorou pra engatar na leitura, ele tem algumas questões, assim, que eu não concordei também. Mas, no fim, eu achei que combinou a autora misturar viagem no tempo com o romance. E esse livro aqui, gente, ele tava muito chato, não tava engatando a leitura, não tava gostando da Chloe. Ela é uma personagem, assim, bem difícil de você gostar dela. A autora quis colocar aqui um Meninas Malvadas, porque as personagens, elas se odeiam no sentido de serem competitivas, sabe? Ficarem sempre competindo uma com a outra. A Chloe não via a Shara Wheeler com outros olhos, sabe? Ela tinha mais uma obsessão por ela. Então, depois que a Shara desapareceu, beijou ela, e ela começou a descobrir que a Shara gostava dela, daí sim que parece que tá despertando um interesse amoroso, uma atração por ela. Mas, mesmo assim, ela tem aquele ar de competição, ela quer que a Shara volte desse sumiço que ela deu, por causa de competição que ela tem que ganhar da Shara lá nas coisas da escola. Ela tem que ser sempre a melhor do que ela. Umas coisas assim, sabe? E eu não gostei muito dessa história do livro. Não tava me pegando. E a escrita da autora, assim, muito cansativa. Ela tem uma escrita cansativa, gente. No Vermelho e Branco e Cegue Azul, parecia que eu lia páginas, páginas, e o livro não acabava nunca. A autora tem uma escrita cansativa, e o começo do livro, assim, ó, não engata na leitura. É bem chatinho, assim, ó. Não curti. Então, eu cheguei bem na metade do livro, aqui, ó, tá até o marcador de páginas aqui, ó. Abandonei na metade. Infelizmente, não foi um livro que eu gostei. O mistério do desaparecimento dela é muito estranho, porque não aconteceu nada com ela, sabe? Ela só decidiu dar um sumiço e ficar longe das pessoas, tipo aquele livro do John Green, Cidade de Papel. Mas naquele lá, era muito mais um mistério, né? O que será que aconteceu com ela? E aqui a gente sabe que ela só tá longe dos outros e tá jogando alguns enigmas. Os outros meninos, assim, eles parecem serem personagens bem mais legais, até, do que a Chloe. O personagem do Rory é um personagem que eu acabei gostando. Então, não funcionou, gente. Resolvi abandonar, porque ia ser muito cansativo terminar essa leitura, e eu tinha certeza que eu não ia gostar do livro mesmo continuando. Então, resolvi abandonar. Mas daí, eu tô lendo um outro livro com romance de garotas, que é As Vantagens de Ser Você, da Rai Tavares. Pera aí, tô lendo ali no Kindle. Eu tenho o e-book dele, que eu comprei numa promoção. É esse livro aqui, ó, com essa capa. É um livro de road trip, onde os personagens saem numa viagem muito longa, eles vão de São Paulo até o Tocantins, porque eles vão num retiro de coach. A protagonista, ela tem o sonho de ser escritora, e os pais dela não veem muito isso como um emprego, né? Um trabalho pra ela ter. Então, ela pega um livro de autoajuda, e esse livro de autoajuda é com esse coach do retiro, que ela acaba gostando bastante do livro e tal. E a crush dela vai trabalhar nesse retiro. Então, é outro motivo pra ela ir. E ela se demite do trabalho. Dá louca nela, ela se demite do trabalho, e quer mudar a sua vida, quer seguir a carreira de escritora. Então, daí o livro mostra toda essa viagem que eles vão fazer de carro. E, gente, é muito engraçado. A Rai Tavares, ela escreveu um livro muito divertido. Eu tô sentindo que ele é um livro pra você dar risada, um livro leve pra você se divertir. Com esse grupo de amigos, com esse romance aí, que é um pouco improvável. Mas, assim, ó, você torce muito também pra que a personagem siga os seus sonhos e seja forte pra conseguir ir atrás do sonho dela de entrar na carreira da escrita e escrever os livros dela. Então, ele é um livro, assim, bem leve e bem divertido. O que mais tá acontecendo comigo com essa leitura é que eu tô dando muita risada. Eu achei a personagem bem engraçada mesmo. E eu tô na metade do livro. Então, por isso que eu já queria atualizar vocês. Eu tô lendo ele no meu trabalho, que normalmente eu levo o Kindle pra ler nos intervalos do meu trabalho. E daí, ele tá sendo bem rápido, bem divertido de ler. Antes de finalizar esse vlog, eu vou mostrar alguns recebidos pra vocês. Olha o que chegou aqui pra mim. Porém, bruxa, da Karol Keovato. É, o Árvore Inexplicável. Foi um livro que não funcionou comigo, né? Como vocês viram, acabou entrando nas minhas piores leituras, infelizmente, porque eu abandonei ele. Mas, eu tô com uma expectativa boa pra Porém Bruxa. Eu não tinha lido esse livro. E agora, a Editora Suma tá lançando. Ele é um livro de investigação policial na cidade de São Paulo com atividades sobrenaturais, se eu não me engano. Então, é uma fantasia urbana. Então, eu tô muito interessada. Eu vou pegar ele pra ler aí no próximo mês, eu acho. E vocês vão saber minha experiência com essa leitura de outro livro da Karol. E olha, gente, o que chegou aqui pra mim? O livro da fofoca. Vocês estão sabendo desse livro aqui, ó? Do Príncipe Harry. Aqui atrás tem uma foto dele criança. O livro da fofoca chegou pra mim. O que sobra? O Príncipe Harry fez uma autobiografia. E esse livro aqui, ó, tá entre os mais vendidos. Ele deu o que falar. As pessoas estão muito interessadas em ler e saber as fofocas da realeza pelo Príncipe Harry. Mas, confesso pra vocês que apesar de eu gostar muito da fofoca e muito dessas fofocas da realeza, eu gosto muito da série The Crown, por exemplo. Eu amo aquela série. Eu não tô muito interessada em ler esse livro. Infelizmente, Príncipe Harry, eu acho que essa leitura não vai funcionar comigo. Mas eu sei que muitos de vocês querem esse livro. Então, eu vou sortear ele pra vocês de surpresa nesse vlog. Quem quiser esse livro, ele tá novinho, né, pra vocês? Tem o formulário aqui na caixa de descrição pra vocês participarem do sorteio. Eu acho que dia 1º de fevereiro eu faço o sorteio dele pra vocês e divulgo lá no meu canal do Telegram. Eu tenho um canal do Telegram de notícias. Então, vocês podem acompanhar as notícias do canal por lá. E também promoções de livros, divulgação de pré-venda de livros, tudo por lá no canal do Telegram. E esse sorteio, infelizmente, foi a única coisa que eu consegui preparar aí pra vocês pro aniversário aqui do canal de 7 anos. Gente, hoje, no dia 21, o canal está fazendo 7 anos. Faz 7 anos que eu comecei o canal aqui, né? Acredito que já faz tanto tempo. Tô muito feliz, assim, com o crescimento que ele tá tendo. Eu espero que vocês continuem assistindo os vídeos, curtindo, compartilhando com seus amigos, pra eles virem se inscrever aqui também, pro canal crescer mais cada ano que passa. Então, fica aqui no final desse vlog o meu agradecimento pra vocês, gente. Muito, muito obrigada a todos vocês que me acompanham. Às vezes, desde o começo, ou que me conheceram aí no meio do caminho, ou me conheceram há pouco tempo. Sejam bem-vindos também. Muito, muito obrigada por todo o carinho que vocês me dão, e por continuarem apoiando muito o meu trabalho. Agora, nesse ano de 2023, eu tenho o projeto do Catarse, que é uma outra forma de vocês continuarem apoiando o conteúdo que eu faço aqui. Então, deem uma olhadinha lá no Catarse, pra vocês verem os benefícios, os mimos que vocês vão ter com a assinatura por lá. Tem o Clube do Livro, que vocês podem participar, que vai ser muito legal. Então, eu finalizo esse vlog agradecendo vocês por esses 7 anos de YouTube. E eu espero que vocês tenham gostado aí das minhas primeiras leituras do ano, né? Eu comecei o ano bem, eu acho, com dois favoritos e dois abandonados. É bem a minha cara começar o ano assim. Então, espero que vocês tenham gostado do vlog. Tem todos os links na caixa de descrição, vocês comprando com os links do canal. A gente continua me ajudando muito mesmo. E aqui do lado vai ter a playlist com outros vlogs de leitura, caso você tenha perdido algum. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!